Neste episódio você vai saber sobre o Reggae, um dos gêneros musicais mais icônicos e influentes que existe. Muito além da música, há toda uma expressão cultural que saiu da Jamaica e rodou todo o mundo. O Reggae é resultado da troca de culturas e influências dos povos que habitavam e habitam até hoje a Jamaica. Povos africanos, indígenas e europeus misturaram nentos, ska, rockstage, hoots e dancehall, formando a origem desse novo gênero musical. Assim como muitos estilos, que você já viu aqui em outros episódios, como sobre o samba, o funk, o Reggae surge tendo como uma das principais características a crítica social. Aborda temas como racismo, denúncias sociais e a desigualdade. O Reggae se desenvolveu principalmente na década de 50. Na época, se ouvia muito Harry B. na Jamaica. E esse estilo foi misturado aos sons dos tambores em rituais religiosos no país, gerando o mento. Novas batidas foram sendo acrescentadas até surgir o roots. Foi a partir deste momento que temas como falta de moradia, condições precárias de trabalho e desemprego passaram a entrar mais nas letras. As expectativas por uma vida melhor alimentadas com a conquista da independência da Jamaica não estavam se cumprindo e os artistas passaram a ser os porta-vozes desta frustração. O Reggae também passou a ter forte influência do movimento rastafário. Muitos dos músicos seguiam a religião e tanto o ritmo quanto o rastafarianismo compartilhavam de ideais parecidos, como espiritualidade, a liberdade, a justiça social e a resistência contra a opressão. Por conta disso, as letras frequentemente incluíam referências a já. Assim como também as cores do Reggae são também as cores do rastafário, que por sua vez compõem a bandeira da Etiópia, ou seja, o verde, o amarelo e o vermelho. Já o principal nome do ritmo dispensa muitas apresentações. Bob Marley começou a fazer as primeiras gravações em 1962 e na virada dos anos 60 para 70, foi o responsável por expandir o Reggae para todo o mundo. Mas muitos outros nomes também foram importantes para este desenvolvimento, como Jim Cliff, Desmond Deck, Jacob Miller, entre outros. O Reggae chega no Brasil, inclusive, ainda nos anos 60, com algumas características inseridas em produções da banda Renato e seus Blue Caps e de Vanderlei. Depois disso, ficou ainda mais visível no disco Refavela, de Gilberto Gil. Mas foi em São Luís, no Maranhão, que o gênero caiu mais no gosto popular. A cidade é conhecida como a capital brasileira do Reggae. Já a origem do termo Reggae tem algumas versões. A primeira é que trata-se de uma adaptação de ragged, que indica roupa suja e rasgada, fazendo alusão à origem das favelas jamaicanas. A outra é que se refere ao som da guitarra, com um movimento para baixo e um movimento para cima. Outra característica do reggae é a defesa do uso medicinal da maconha, ao que novamente está ligado ao movimento rastafara, que usa a ganja como ritual. Gostou desse vídeo? Então se inscreve no canal e confira agora outros episódios do Outro Lado da História.